No ano passado, nós do Grupo CCR iniciamos nas nossas rodovias o movimento Afastas. O objetivo é de conscientizar os motoristas que ao avistar algum tipo de ocorrência de atendimento ou de obras nas nossas rodovias, os motoristas reduzam a velocidade ou mudem de faixa. Agora a Artéria junta-se a nós nessa iniciativa e o objetivo é de mudar a cultura de segurança no trânsito. Preservar a vida é a maior responsabilidade ao administrar 3.200 quilômetros de concessão. A gente está super feliz de se juntar nessa campanha para preservar a vida de quem nos protege todos os dias nas nossas rodovias. Juntos somos mais fortes. A cada 20 segundos, um profissional de concessão de rodovia conclui um atendimento em pista. O nosso trabalho é atuar pela sua segurança 24 horas por dia. Lembre-se, ao avistar profissionais de concessionárias atuando em atendimento de emergências e pessoas trabalhando na pista, principalmente no acostamento, mude de faixa, reduza a velocidade e afaste-se. A sua atitude faz toda a diferença para um trânsito mais seguro. Vamos juntos preservar vidas! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti